Olá, sou o Zé Camorim e esse é o Boletim Pascom, uma realização da Pastoral da Comunicação da Diocese de Petrópolis, Decanato Santa Tereza. Igreja no Mundo Papa Francisco pede para que rezemos pelos catequistas, pessoas corajosas na missão. Saluto cordialmente os filhos da língua portuguesa, em modo especial os pellegrinos da Parroquia Santa Vita de Cassia de Tumbiara. Unti dallo Espírito Santo, dono ineffabile dell'Altissimo, rinnoviamo o nosso impegno missionario de portar o profumo de Cristo a todo o mundo. Ungidos pelo Espírito Santo, dono ineffável do Altissimo, renovemos o nosso empenho missionario em levar o perfume de Cristo a todo o mundo. Assim, o Papa Francisco se dirigiu aos peregrinos de língua portuguesa, presentes na audiência geral desta quarta-feira, na Sala Paulo VI, comentando a catequese sobre o batismo de Jesus. Difundir o bom perfume de Cristo na vida dos irmãos com a graça do Espírito Santo, também foi a exortação do pontífice dirigida aos fiéis de língua francesa e espanhola, dando testemunho de amor, alegria, paz, afabilidade e bondade. Aos peregrinos de língua alemã, o Papa também refletiu sobre o Espírito Santo que leva o povo de Deus ao encontro de Jesus. No Brasil, o Dia do Catequista será celebrado no próximo domingo, 25 de agosto, para homenagear quem procura compartilhar a mensagem do Evangelho e orientar para o crescimento da fé. Já de 30 de agosto a 1º de setembro, em Aparecida São Paulo, no Santuário Nacional, a Comissão Episcopal para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB vai promover a Romaria Nacional de Catequistas sobre várias temáticas, entre elas, catequese, mídias digitais e inteligência artificial. Os participantes também terão contato com projetos comuns para a Igreja no Brasil em torno da Iniciação à Vida Cristã. As inscrições e os materiais para a divulgação da Romaria podem ser acessados através do site oficial da CNBB, o cnbb.org.br. Em Tresópolis foi realizado o avivamento jovem na paróquia Nossa Senhora da Conceição em Venda Nova, no último domingo, começando às 3 da tarde e encerrando com a missa, às 7 da noite. Mais um momento pensado para que os jovens da paróquia pudessem ter um momento mais íntimo com Jesus. E foi realizado o curso de noivos na paróquia São Judas Tadeu, no último domingo, onde os casais, através de dinâmicas e palestras, aprenderam sobre o matrimônio. E três peregrinos da paróquia São Judas Tadeu, em Tresópolis, Rosângela, José Reinaldo e Jerusa, estão fazendo o caminho da fé. Eles vão percorrer 320 quilômetros até a Aparecida do Norte, em 12 dias, em ação de graça. No último final de semana, foi realizada a primeira etapa do Jaim, da paróquia Sagrado Coração de Jesus. O encontro contou com a presença de 42 jovens, fazendo e 20 trabalhando. Foi um final de semana de muitas graças e bênçãos. E no último domingo, foi realizada a missa de encerramento da Semana Nacional da Família, do Decanato Santa Tereza, na paróquia de Santa Tereza, presidida pelo padre Manuel, coordenador da Pastoral da Família da Diocese de Petrópolis. Mais informações chegando agora com Rogério Tosta. Com uma celebração marcada pela emoção, o padre Luiz Garcia Melo recebeu das mãos do bispo diocesano, Dom Joel Portela Amada, o título de Monsenhor Capelão de Sua Santidade. A missa em ação de graças aconteceu na noite de quinta-feira, 22 de agosto, na Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Petrópolis. Com a presença do presidente do Regional Leste 1 da CNBB, o bispo de Nova Iguaçu, Dom Gil Sandrade, e do clero diocesano, muitos formados por Monsenhor Luiz Melo, quando foi reitor do Seminário Diocesano Nossa Senhora do Amor Divino. O encontro entre o bispo e Monsenhor Luiz Melo aconteceu na entrada da Igreja do Rosário, quando foi entregue ao sacerdote o documento papal com a concessão do título e o barrete, tipo de chapéu usado pelos monsenhores. Acompanhado de Dom Joel, Dom Gil Sandrade e dos Monsenhores José Maria Pereira, Antônio Motto e Geraldo Policarpo, Monsenhor Luiz Melo foi recebido com aplausos pelo clero, os piéis da paróquia do Rosário e de outras paróquias. Neste fim de semana acontece no Seminário Diocesano Nossa Senhora do Amor Divino, o encontro vocacional masculino, reunindo os jovens que estão fazendo a caminhada para decidir se, no próximo ano, entram para o seminário. Qualquer jovem com interesse em descobrir sua vocação, a partir do desejo de ser padre, pode participar do encontro. O seminário fica na estrada União Indústria, número 3441, e para mais informações, fazer contato pelo telefone DDD 2499232434348. Ok, Rogério, obrigado. Igreja no Brasil O Conselho Episcopal Pastoral da CNBB, o CONCEP, do qual fazem parte os bispos da presidência e os presidentes das comissões episcopais da CNBB, se reuniu virtualmente dia 13 de agosto. Na ocasião, foram apresentadas as análises de conjuntura eclesial e social aos bispos. É uma espécie de estudo que traz reflexões sobre questões da atualidade e a reunião trouxe também a oportunidade de os bispos refletirem sobre a campanha da Fraternidade 2025, que teve a identidade visual e a oração publicadas recentemente, e também a campanha para evangelização. Os bispos discutiram ainda sobre os avanços e perspectivas para a construção das novas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. A matéria completa está em nosso portal, em cnbb.org.br. Esse foi o Boletim Pascom, uma realização da Pastoral da Comunicação da Diocese de Petrópolis, Decanato Santa Tereza. Você ouviu Boletim Pascom Abertura da Comunicação da Diocese de Petrópolis, Abertura da Comunicação da Diocese de Petrópolis, Abertura da Comunicação da Diocese de Petrópolis,